E aí 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 Não tá muito longe mas não tem outra perto não Moda história Vou até o correio Tá Fiquei com um só vácuo troca Afish Socorro Eu vou morrer de sede aqui Eu tô no meu posto de caça e tem uns mil infectados lá embaixo Relaxa meu amigão Estou indo ao seu resgate A mãe deixa eu pegar minha pistola Minha pistola Meu facão Mil infectados Puxa Disse ele Beleza querendo você quer subir mais Minhas orações para o Deus do céu não estavam ajudando Mas você me salvou Obrigado Obrigado Pra você amigo Vai ser mais útil pra você do que pra mim Pois é Como você tá Beca Vou ligar o serviço de mining Ai Liga aí mano Ó Porque Carina E Eu 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 Não tem lugar aqui pra eu descer, não, mano? Eu tô bem, tô bem, mano. Opa, tem um fugitivo! Eu preciso do fugitivo. Não pode ir não, caralho! Caralho, filha da puta! Porra, pega a arma aí, Crane, porra! Tu não é o brabo? O que é isso? Você não nos conhece e mesmo assim nos ajuda. Pela glória da Madre ou pelo ganho pessoal? Eu... Olha, eu só quero ajudar. Então somos aliados a quase... Mano, você quer mais o que? Você quer que eu chope a tua pica? Porra, o cara não... Matei um fugitivo e não pode, não. O que é isso? Não tem nenhum jeito de entrar não? Aqui em cima não dá não? Pariu. O que? Quebrou. A gente sabe que você fez um tipo de inviação a conflito, mas a nossa gente ficou ainda mais doente quando ela... Você tem de ver isso. Caralho! Quebrou. 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 Mano, eu nunca vou conseguir entrar aqui. Não para de ver zumbi, caralho. Quebrou. Meu Deus, ainda é difícil de abrir esse cacete, mano. Nem foi. Achei. Não achei, não. Nossa senhora. Onde tem mais caratas? Que intenção é essa? Ah, porra. Arromba isso aí. Dá um chute nisso aí. Trancado. Ótimo. É que pariu, viu, Crane? Puts. Não, aqui não. Como é que eu tenho habilidades? E agora? Vamos, tem mais um andar. Ixi. Não conheço você, ai que merda. Mano, sai daí. Eu tenho uma tesoura. Tesoura. Não é o que eu tô procurando. Então, a encomenda do garoto não tá aqui. Talvez ele já tenha ido pra entrega. Mas vocês estão me zoando. É, isso parece uma pista. Ué. Ah, tá. Opa, tem coisa... Olha. É óbvio que não vai tá aí, né? Receita essa merda do foda-se. Tem coisa pra consertar aqui? Não, por enquanto, não. Putz. Tô pensando que era um corredor. É um filho da puta mutante, velho. Nossa, velho. Ai, fodeu, né? Ah, mas você tá me zoando, ô cara. Meu Deus, velho. O que é isso? Achei? Morri. Por favor, tenha salvo. Que eu peguei. A encomenda do garoto. Por favor. Salva. É tudo que eu te peço nessa vida. Você tá me zoando, velho. Ah, não. Tá tudo bem. Oi, João. Como seta. Como seta. Fica longe. Fica longe de mim, seu merda. Caralho, jumbi, filha da puta Tá bom, amigo, tá bom Chega E aí? É nóis, viu? Mano, então Tem um safe point bem aqui Não sei se vocês sabem Vocês poderiam vir pra cá, né? E é TC Sim Jazeera, qual o problema? O que tá acontecendo? Não temos ideia Tudo parecia bem E de repente as pessoas começaram a ficar doentes Eu esperava que você soubesse de algo Bom, eu não sei, mas Eu vou ver se consigo descobrir o que tá acontecendo Podem entregar o prédio pra criança? Tem? Não, isso aqui é outro Tá Tem mais coisa Vê seu bilhete, Jazir Vê seu bilhete, Jazir Quem é esse tal Sabet? Ele devia trazer algum remédio pra vocês? Sim, sim Ele costumava trazer ervas frescas toda semana Mas já faz um tempão que não ouvimos falar nele Eu sei, ele deve estar morto, mas Não podemos ter certeza Você não conhece o cara? Não Ele queria ser um dos sem rosto Ele não se deixaria ser morto tão facilmente Tem alguma ideia de onde eu possa procurá-lo, então? E a febre Ainda precisa daqueles remédios, né? Ele vivia numa cabana naquela ilha rochosa E sim Ele sempre guardou o remédio lá Tenha cuidado Se aconteceu alguma coisa com o Sabet Não há motivos pra sorrir Sorri